O conhecimento da cultura de um povo se faz através de vários métodos. Eu me aproximei dos índios Carajá na intenção de conhecer essa cultura deles, que eu já tinha tido contato através da cerâmica, mas que no começo eu não sabia e não tinha uma noção mais ampla do quanto isso, quer dizer, a cerâmica servia como uma forma de expressão dessa cultura. Eu estava acostumado, por exemplo, a adquirir mesmo peças na cerâmica no Nordeste, algumas peças do mestre Vitalino e dos discípulos dele. E aquilo sempre me atraiu também exatamente por esse aspecto, porque as peças descreviam uma cultura. Descreviam uma cultura descrevendo os costumes, como aquele povo vivia, como era, por exemplo, a reação diante de uma situação de vida comum, como o casamento, quer dizer, os tipos que eram configurados através da cerâmica, por exemplo, o ladrão de cavalo, o ladrão de galinha, os tipos, assim, o bêbado, o coronel, todos aqueles tipos que realmente caracterizavam a vida nessa região e que o Vitalino, principalmente o Vitalino, teve o mérito de descobrir e pôr em prática um meio artesanal de representar isso em forma de estatuetas descrevendo o costume. Mas eu me aproximei dos Indus Caranjá, isso foi há muitos anos atrás, porque eu tinha uma intenção direta, e essa intenção direta era estudar a mente primitiva. e quando eu comecei a examinar as peças de cerâmica e tudo, eu vi que naquelas peças havia uma descrição de costumes. Então, eu fui levado a ir ao encontro, quis ir lá e quis ver como era que fazia, quem era que fazia, como que era essa disposição e essa maneira, assim, de fazer um artesanato que fosse intensamente uma descrição da vida desses povos. Então, na medida que eu me aproximei, eu fiz várias viagens, todo ano ia ficar na tribo uma vez, uma semana ou algum dia, nunca pude ficar muitos dias, porque eu não ia lá como um antropólogo, eu ia como um psicanalista, e um psicanalista que estava interessado em descobrir correlações da mente primitiva e confrontá-las exatamente com as teorias psicanalísticas. E foi isso que me atraiu, foi isso que me fez me debruçar realmente sobre essa vertente. E eu terminei, sempre que ia lá, trazia peças e conseguia um mostruário que foi, pouco a pouco, me dando uma ideia através da cerâmica de quem eram esses índios, como que eles viviam, como é que eles pensavam, como é que eles encaravam os fenômenos da vida. Eu acho que isso foi uma descoberta que foi sendo feita aos poucos. Ainda hoje eu me surpreendo, ao invés de examinando essas peças, encontrar alguma coisa que eu já li ou alguma coisa que me faz questionar o que aquilo significa. Então, foi mais uma curiosidade, na verdade. E essa curiosidade me colocou diante de um tema que era um tema para ser estudado, para ser investigado, um tema de pesquisa. E aí eu fui me aproximando, quer dizer, hoje, você está vendo, eu tenho o mundo Karajá aqui dentro. Mas cada uma dessas peças foi adquirida através de uma tentativa de saber algum significado dela. E de procurar esse significado de uma maneira assim como um achado que ia se completando e que depois a gente foi podendo descrever isso, até aproveitar mesmo para fazer essa revisão da teoria psicanalítica e publicar alguma matéria sobre isso. Você está vendo exatamente isso, quer dizer, o mundo Karajá. E aí E aí E aí Obrigado.